Cante com a Ani e Vem Tiqui-ti-tac-ti-toc O rato olhou pro relógio Bateu uma hora e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc A bruxa olhou pro relógio Bateu quatro horas e ela foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O piru olhou pro relógio Bateu cinco horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc 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 A múmia olhou pro relógio Bateu seis horas e ela não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O monstro olhou pro relógio Bateu sete horas e ele não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc Os morcegos olharam o relógio Bateu oito horas e eles foram embora Tiqui-ti-tac-ti-toc O morto-vivo olhou pro relógio Bateu nove horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc Uma alma olhou pro relógio Bateu dez horas e ela foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O gnomo olhou pro relógio Bateu onze horas Tiqui-ti-tac-ti-toc 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 O zumbi olhou pro relógio Bateu doze horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-toc Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com seu pantão Fez um feitiço doidão Então surgiu um monstro Que estava se arrumando Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Uma feira mal assombrada Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas O bisomem mostrava seu dente canino E olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia Que de fome ruía a unha Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Uma feira mal assombrada Uma feira mal assombrada Com morcegos e mortos vivos O zumbi soltou um arroto E um bafo bem cheiroso Então surgiu um vampiro Que acendeu uma fogueira Todos se foram quando a feira mal assombrada Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Se você está contente Quebre os ossos Se você está contente Quebre os ossos Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Quebre os ossos Se você está contente Mostre as presas Se você está contente Mostre as presas Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Mostre as presas Mostra as pretas Se você está contente, diga bu Se você está contente, diga bu Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, diga bu Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, faz uma poção Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente faz uma poção Se você está contente e ria muito Se você está contente e ria muito Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente e ria muito Felícia das bruxas Tenha um dia assustador Aranha vermelha, aranha vermelha Aranha amarela, aranha amarela Aranha verde, aranha verde Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Aranha roxa, aranha roxa Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Aranhas vergonhas, aranhas assombradas Onde estão? Estamos aqui, estamos aqui Como vai? Ah, a gente precisa sair daqui Onde estamos? Esse castelo é muito assustador O que é isso? Um Um fantasma azul Tchur, tchur, tchuru, tchuru Fantasma azul Tchur, tchuru, tchuru Fantasma azul Tchur, tchuru, tchuru Fantasma azul Olhem, estão voando Ah! Dois! Duas aranhas roxas Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-t Tchul tchurutgur Tillu morcegos pretos Tchul tchurutgur Morcegos pretos Cinco! Cinco Monstros amarelos Tchut chu tututuru Monstros amarelos Tchut chu tchurutgur Monstros amarelos Tchut chu tchurutru Monstros amarelos Eles estão dando uma festa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.